Antônio Isael Maforte, 80 anos de idade, foi morto a tiros, isso em Itapuã do Oeste, distante a 110 quilômetros de Porto Velho. O fato aconteceu em frente à casa dele, isso na rua Moisés de Freitas, no centro daquela cidade. De acordo com informações, Isael, Antônio Isael, idoso de 80 anos, estaria com uma mulher em frente à sua residência, quando passa uma dupla numa motocicleta e começa a efetuar os disparos. O idoso é atingido e morre na hora. A dupla foge do local, a polícia militar é chamada, faz um patrulhamento, mas não conseguiram até o momento encontrar aí os autores desta execução. Também de acordo com informações preliminares, informações de momento, Isael, Antônio Isael, já tinha sido ameaçado por estar com esta mulher. Esta mulher não é noiva, não é namorada, não é esposa dele, mas ele já havia sido ameaçado por estar junto com esta mulher. Diante dos fatos, o corpo do Antônio Isael, uma forte, 80 anos de idade, foi removido para o Instituto Médico Legal, aqui em Porto Velho. E a polícia civil investiga este caso.